Aqui é onde o Dalai Lama mora Aqui é a casa dele Bem policiada Tem um pequeno jardim na frente E ali tem os templos Um parque Ele está presente Ele está na casa dele Ele está em recuperação Ele teve um problema Foi para o hospital E está recuperando em casa É uma infinidade de pessoas o dia inteiro Ali tem tratamentos médicos É o dia inteiro Os templos Parece que estarem fechados Não, é no andar de cima Aqui tem uma pequena estufa Que quando elas são Aqui acho que é só Um detalhe de decoração Estou fazendo prática Um gondro Essa é uma pequena estufa Onde em geral se guardam as relíquias Aqui fica um pedro Aqui fica um pedro Desidero Tempo Hum E almo Eve U Ta Tem uma vista do parque. Tenha certeza de que seu sapato não foi roubado por ninguém. Aqui. Aqui. está escrito que é a segunda tradição budista cada vez que gira esse círculo se a pessoa tiver a intenção todos os seres são abençoados é um símbolo mas as pessoas giram o que vale a intenção como tudo no budismo o que vale a intenção eu vou desligar porque eu vou entrar no tempo